A Caixa faz hoje mais uma etapa de pagamento do auxílio emergencial e do auxílio extensão para 5 milhões de brasileiros. São trabalhadores nascidos em abril e beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 9. E amanhã, sábado, a Caixa libera o saque em dinheiro para mais de 7 milhões de pessoas com aniversário em agosto e setembro, que fazem parte dos ciclos 3 e 4.